Minhas é a terra onde os homens mandam, mas as mulheres decidem. O ambiente, aí eu já não digo o ambiente de Minas, o ambiente do Brasil é um ambiente triste, o ambiente de revolução é triste, a revolução é cruel, sempre foi cruel e sempre será cruel em todos os sentidos, em todos os lugares, não há como não ser. Para a felicidade de Minas Gerais, essa crueldade foi quase que apagada pela grandeza dos homens que ocuparam o governo de Minas nesse período, desde Israel Pinheiro, passando por Rondon. E ele trazia uma tradição, uma experiência formidável de conciliar tensões, resolver problemas de conflitos, de atritos, essa coisa toda. E ele, então, no governo, aqui foi um pacificador, um pacificador. Ele vinha da Casa Civil do Costa e Silva, não é isso? Ele foi cheia da Casa Civil do Costa e Silva. E ele, então, foi o agudante Vidos. O ex-governador Rondon Pacheco não tivesse tido essa visão prospectiva de criar um instituto para cuidar da preservação da cultura mineira, e, então, provavelmente, muito desse patrimônio poderia não estar na nossa história hoje. O homem público é o homem que se interessa pela coletividade. Dante, na Divina Comédia, ouve por bem de definir o espírito cívico do homem público. E ele disse, na própria Divina Comédia, que deveria ir para o inferno aquele que não tivesse civismo, aquele que não tivesse vocação para o interesse público de servir a coletividade. Ele chegou a aconselhar na Divina Comédia que se lhe negasse até o cumprimento. E, assim, nessa lição dos sábios, eu acho que recebi um bom conselho.